O mês de julho é um mês importantíssimo para a gente continuar falando sobre um tema muito relevante, de muita importância, que é a consciência do câncer de cabeça e pescoço. Naturalmente, nós já fizemos um programa que demonstrou a importância e o valor e a cultura que existe nessa doença e esse tratamento, quando ele é tardio, ele é extremamente mutilante e muito triste. E agora nós estamos nesse programa apresentando de novo outros fatores, outros processos que existem na disciplina de oferecer. A prevenção é o caminho, é o remédio para melhorar totalmente a forma de tratar sem mutilar tanto quando o câncer é avançado de cabeça e pescoço. Eu estou aqui nesse programa, à minha direita, com a doutora Maísa, que já esteve conosco no primeiro programa, e estou aqui com a Naira, que é fonoaudióloga, que está nesse setor de cabeça e pescoço, uma das missões mais importantes de ensinar aquela pessoa a voltar a poder ter chance de se alimentar, de poder falar, de poder participar da sociedade e de poder até cantar. A nossa história é muito bonita. Por isso, o programa, no mês de julho, abre uma janela, uma oportunidade da gente ficar bem focada em cima disso. Doutora, como é que você poderia dizer da importância que vem depois, antes ou talvez depois, o processo da fonoaudiologia na doença? Olha, eu falo que no câncer de cabeça e pescoço, Henrique, nós não somos nada sem a equipe da fono. Porque a nossa parte, a parte cirúrgica, como eu já havia dito, que é um procedimento que mutila muitos pacientes, porque a maioria é em estágio muito avançado. Então, funções simples do nosso dia a dia, que nós não valorizamos, o que eu estou fazendo aqui agora? Falar, engolir, machigar. Então, coisas muito simples, respirar pelo nariz ou pela boca. Então, coisas muito simples que os nossos pacientes são privados, muitas vezes, depois do tratamento. O sistema SUS não oferece muito essa continuidade. Não, é muito difícil você encontrar um hospital, como aqui o Hospital de Amor, em que, junto, num serviço de cabeça e pescoço, nós temos todo, toda a equipe multiprofissional que a gente necessita para reabilitar esse paciente. Porque o paciente de cabeça e pescoço, ele precisa de uma reabilitação, para voltar para a sociedade, para ele voltar de forma mais digna para a sociedade. Porque é um paciente que sofre do abandono, tanto no diagnóstico da doença, muito avançada, quanto depois do tratamento, pela mutilação. Então, aqui a gente fornece para ele voltar da forma mais digna para a sociedade, as reconstruções e também a reabilitação, permitindo a esse paciente, ao longo do período de tratamento com a gente e com a Fono, permitir a ele voltar a falar. Um paciente que a gente tira o órgão da voz e hoje, como o senhor mencionou, a gente tem um coral, né, desses pacientes que eles cantam, que é o maior estímulo para eles continuarem vivendo. Os pacientes voltam a alimentar pela boca. Então, funções que nós consideramos simples, né, porque nós já estamos habituados a fazer, mas que para eles, quando você perde, você dá o devido valor, né? E a maioria perde. Em grande parte. Porque, infelizmente, chega num estágio muito avançado da doença. Bem, Naira, explica para nós o que significa e o que você pode motivar as pessoas a fazer prevenção de câncer pela condição que você vive nessa área, que é uma área tão importante que complementa, né, o cirurgião. E o que a doutora falou já deixou bem claro a importância da sua especialidade. E o orgulho que o hospital tem nessa especialidade, onde ele tem até um coral. e a gente viu que o amor supera tudo, porque ele propõe ir além, não só de fazer a devolução para a pessoa, mas de interagir com ela, voltar ela na sociedade. É muito forte isso, né? Sim, com certeza. Como é que você pode ajudar as pessoas a entenderem isso? A prevenção, ela tem um papel primordial. Por quê? Igual a doutora falou, os nossos pacientes chegam com doenças muito avançadas, né? Então, desde o meu primeiro contato ali com o paciente na avaliação, ele já está com dificuldade para falar, ele já está com dificuldade para respirar e para se alimentar. São pacientes que perdem peso, né, um peso significativo em um mês 10 quilos, né? Então, o meu papel ali naquele início é identificar a melhor forma, né? Trazer para esse paciente a melhor qualidade de vida desde o início do tratamento, para que ele mantenha se alimentando, fazendo as funções, né? Que a gente faz todo dia, né? Poder comer com a família. Que produção normal é rotina, né? É rotina, né? Pensa se alimentar. Tudo que a gente faz está voltado na alimentação. Vamos sair para comer, né? Vamos ter um jantar entre amigos, né? Então, impacta diretamente na qualidade de vida do paciente. E aí, o papel da Fono, desde o primeiro contato, é esse. Fazer com que esse paciente consiga continuar se alimentando, né? Muitas vezes, aí, ainda por boca. Continuar se comunicando de forma efetiva, né? E aí, durante todo o tratamento, isso é muito importante também. Que é igual a gente vem falando, né? A cirurgia, em casos muito avançados, ela é muito mutiladora. Então, às vezes, o paciente vai ficar sem parte ou sem toda a língua, né? E não só da língua, sem parte da mandíbula, né? E aí, o que a gente falou também do coral, às vezes, o paciente tira toda a caixa da voz, que são as nossas cordas vocais, né? Então, ele fica sem identidade, né? Ele perde totalmente a identidade dele, que é a voz, né? Bom, não tem nem como explicar o tanto que essa doença, ela é mutiladora, ela é dura, ela é triste. Que aquela pessoa, na própria família, ela fica discriminada. Então, o hospital tem essa virtude de se preocupar tanto com isso, que uma equipe de seis cirurgiões de cabeça e pescoço, nós temos quatro cirurgiões plásticos, né? E a construção que fazem uma mágica de devolver a essas pessoas aquilo que elas perderam, que quando você perde alguma coisa, principalmente na sua face, as pessoas entram em profunda depressão. Doutor, o que você me fala, o que a gente pode, se é para conscientizar uma sociedade, que o mês de julho é um mês que ficou para falar sobre esse tema, mas durante os dois meses do ano, nós falamos muito forte aqui sobre a bebida e o cigarro. Se é para falar de prevenção, não era importante enfatizar um pouco mais isso? Sim, com certeza, Henrique, porque eu falo que o câncer de cabeça e pescoço, né? Como eu sempre falo, é um dos cânceres mais preveníveis, né? E isso, simples fato, pelo principal fator de risco, o seu cigarro e a bebida. Então, a prevenção deles é parar de beber e parar de fumar, diferente de outros cânceres, que não é uma forma tão simples assim, né? Então, e por esse motivo, esse paciente que bebe muito, que fuma muito, é um paciente que ele, além de ser esquecido, ele tem uma certa dificuldade, na maioria deles homens, de procurar o atendimento, né? Então, quando chega para a gente, chega na fase avançada. Então, daí a importância, que é um dos cânceres mais preveníveis e quando diagnosticado precocemente, o tratamento consiste em cirurgias pequenas ou apenas radioterapia e traz menos impacto na qualidade de vida desses pacientes. E uma coisa que eu gosto de chamar a atenção, aproveitando que tem a Naira aqui, que é fono da equipe multidisciplinar, que quando a gente atende os pacientes aqui na fundação, no primeiro atendimento, no primeiro contato, somos nós que temos com ele, e a gente sempre informa para eles que nós vamos encaminhar eles para fono, para o dentista, para o nutricionista, e a primeira pergunta que eles me fazem, porque é muita coisa que a gente consegue fornecer para eles aqui, eles perguntam, não, mas não precisa agendar isso tudo, porque como que eu vou pagar cada coisa dessa? Porque é muita coisa que a gente oferece. Então, eu sempre falo, não, o senhor não vai ter custo nenhum com isso, o senhor vai passar por todo esse processo. Igual eu falo, é um exército para tratar o paciente da cabeça e pescoço, e aqui a gente tem o time completo. Então, assim, a gente... É, isso é importante que você relatou. A gente oferece realmente essa honestidade. Sim. De fazer para os outros o que a gente gostaria que fizesse para nós. Sim, a gente oferece. E é por isso que tem cada profissional com o mesmo DNA, com a mesma vontade de fazer o que é certo, e fazer tudo o que for possível para oferecer de volta essa dignidade para as pessoas. Na sua área, eu vejo que é uma coisa assim... Já me trouxeram, lá atrás, muitas ideias de incrementos que o SUS não paga. Hoje eu não sei se o SUS paga totalmente tudo que a gente faz para o paciente. Mas como você explica para as pessoas o que na sua área nós temos de diferença, o que fazemos? Principalmente para os pacientes que a gente tem a cirurgia da larinjectomia total, que é a retirada de toda a laringe, esse paciente, ele fica com a traqueostomia definitiva, né? E ele não tem mais as cordas vocais. Então aqui no hospital, o nosso diferencial e o que o SUS não oferece para a maioria dos pacientes é a prótese traqueosofágica, que é uma prótese que possibilita o paciente ter a voz novamente. E o SUS não para isso? Não. Não. Que vergonha, SUS. Meu Deus. Nós temos a laringe eletrônica também. E o SUS não para também? Que o SUS não para. Isso, está ruim. Mas está ruim, mas o povo está nos assistindo aí. Tenho certeza que eles fazem de tudo para continuar ajudando no Hospital do Amor, porque são pequenas demonstrações aqui. Nós estamos conciliando com isso para mostrar o orgulho que elas mesmas têm do que elas fazem e do que o que tratar por amor faz com que todas as pessoas continuem nos ajudando. São muitas coisas que vocês falaram aqui. E mais ainda tem os filtros adesivos para reabilitação pulmonar desses pacientes, que diminui a secreção, esse paciente tem menos tosse. Então são muitas coisas. O paciente até fala, nossa, eu não consigo pagar por tudo isso. Não, mas a gente vai te fornecer. Para todo mês ali eles vêm buscar bonitinho, porque a gente consegue fornecer algo que vai trazer muita qualidade de vida para esse paciente. E vai possibilitar que ele volte para a sociedade de uma forma digna, se comunicando, respirando bem. Isso é inimaginável em outras instituições. E eles valorizam muito isso, porque como eles cuidam com carinho da prótese, como eles cuidam dos filtros, é impressionante. Por eles terem esse acesso, porque realmente no SUS não oferece essa reabilitação para o paciente. É isso aqui que eu estou dividindo com vocês. É um orgulho chamado do Hospital do Amor. Oferecer toda essa dignidade e saber que, independente que o SUS pague ou não, nós somos o que somos. Nós fazemos as coisas, todos nós, todos nós fazemos isso só por amor. É isso que o Hospital tem para mostrar o que é o valor nosso. Fiquem aí que vocês vão gostar de saber mais a importância desse mês de julho. Por acima de tudo o amor Fiquem aí que vocês vão gostar de saber mais a importância desse mês de julho. Fiquem aí que vocês vão gostar de saber mais a importância desse mês de julho. Fiquem aí que vocês vão gostar de saber mais a importância desse mês de julho. Fiquem aí que vocês vão gostar de saber mais a importância desse mês de julho.